Forrozão do Más Moreira Chegando a pressão Devolvi o som, levantei o porta-mala Começou a folia, rodei cabalgada Puxa pão na cabeça, rabutina tá no pé A festa tá bonita, tá cheia de mulher Regulei o som, levantei o porta-mala Começou a folia, rodei cabalgada Puxa pão na cabeça, rabutina tá no pé A festa tá bonita, tá cheia de mulher Tomando uma cerveja, um whisky e um corote Se a mina tá querendo, toma, toma O paredão no doze, tocando uma esmoreira Eu não vou embora dessa bagaceira Não, não! Não, não! Regulei o som, levantei o porta-mala Começou a folia, rodei cabalgada Puxa pão na cabeça, rabutina tá no pé A festa tá bonita, tá cheia de mulher Regulei o som, levantei o porta-mala Começou a folia, rodei cabalgada Puxa pão na cabeça, rabutina tá no pé A festa tá bonita, tá cheia de mulher Tomando uma cerveja, um whisky e um corote Se a mina tá querendo, toma, toma O paredão no doze, tocando uma esmoreira Eu não vou embora dessa bagaceira Não, não! Não, não! Não, não! O Falação, o Mário Moreira Tu tá gostando, tá? Tu tá querendo, né? Não, não! Não, não! Não, não!